Olá pessoal, então, seguindo as dicas dos nossos amigos das redes sociais, meu colega advogado Paulo Quezado hoje me ligou, nos acompanha aqui nas redes sociais e ele sugeriu Luiz, você é em Maracajú, vá conhecer São Cristóvão, eu me lembrei de São Cristóvão em Fortaleza, São Cristóvão que foi inclusive capital, procure lá a igreja da matriz, igreja de São Francisco e eu vim aqui com meu girimum, cadê meu girimum? Tá aqui ó, minha abóbora olha aí, eu com a abóbora aqui na palma da mão, olha aí, deixa eu botar aqui a abóbora na palma da mão, não tem os mamonas, tem lá o meu chuchuzinho, aqui é meu girimum, meu chuchuzinho também e a gente veio aqui né e chegando aqui, aqui é perto da capital aqui foi a primeira capital e eu já encontrei ali o galego, que é um guia turístico aqui e ele já foi nos dando as dicas aqui, o homem sabe de tudo né, ele tá ali acompanhando outros turistas, o cara é apressado né, e ele já falou do poder aquisitivo do pessoal antigamente, que era ali pelas telhas né, tinha a era e a beira, a parte aqui que não tem nem era nem beira né, o coração disse, você não tem nem era nem beira, tá me colocando naquela posição ali, do baixo poder aquisitivo e está ali ela ali no meio, está ali ela no meio do sertão né, no meio do sertão né, é o clima aqui é de chuva, na verdade eu queria fazer a kitesushi hoje de manhã, embora com o braço aqui remendado ainda, mas eu vim parar foi aqui no meio do sertão, no meio do sertão, é e estamos aqui aproveitando aqui, aqui a, o passeio e fazendo aqui esse, esse registro aqui, ixi Maria, a mulher agora chamou, se ela chamou, se ela chamou, é porque a coisa tá grave, é porque a coisa tá grave, eu não sei porque foi que ela chamou, nós ainda, tá ali casa, saberes e fazeres, nós temos que ir lá, eu acho que a gente vai cobrir alguma coisa e depois a gente volta, cadê o galego, o galego desapareceu, onde é que tem um restaurante aqui? eu vou, mas eu queria primeiro almoçar, vamos primeiro almoçar e depois a gente vê né, o Padua tá aqui, lindo lugar, você que é artista né Padua, você que é artista meu amigo, pra pintar tudo isso aqui, então vambora, vambora procurar logo algum lugar aqui pra gente comer alguma coisa e depois a gente volta né, depois, vai cair uma chuva? tem restaurante aqui por perto moça? ah, tem a churrascaria? ah, muito obrigado é pertinho? dá pra ir a pé? ah, muito obrigado ok, ok, muito obrigado, então pronto, vamos lá comer alguma coisa e depois a gente volta pra cá pois é Padua, vou tirar umas fotos aqui e vou mandar pra você viu fantástico isso aqui viu Padua, fantástico então gente, é isso aí, nós aqui nesse cenário maravilhoso, eu aqui com meu vinho, meu chuchuzinho não, chuchu é vento, é a cenoura, minha cenoura aqui, Sergipe, São Francisco é a praça, São Cristóvão é a localidade, onde já foi inclusive a primeira igreja primeira capital, primeira capital, primeira capital aqui de Sergipe foi a primeira capital, não, foi capital aqui foi capital do Brasil aqui? não foi não, Rio de Janeiro foi a primeira, a segunda, a segunda, a segunda ah, sim ah, tá bom, vamos ver esse detalhe na história vamos ver esse detalhe na história vamos ver o vídeo dele aqui então tá aqui, mapa da cidade refesa aqui é centro histórico, igreja matriz, Nossa Senhora da Vitória, valendo aí convento e igreja de São Francisco acompanhando aqui, vê se eu não erro convento e igreja do Carmo, capela da Ordem Terceira do Carmo Santa Casa de Misericórdia e Santa Igreja e Igreja Santa Isabel Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto olha Igreja Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos Casa do Ifã é, Sobrado do Balcão Corrido Sobrado de da Antiga Câmara e Cadeia Ruínas do Convento dos Capuchinhos Museu Histórico de Sergipe Antigo Palácio Provincial Museu de Arte Sacra Museu da Polícia Militar Casa do Folclore então tá aqui, São Cristóvão Sergipe rapaz, é muita coisa mesmo negócio impressionante então nós vamos ali comer alguma coisa e já já a gente volta beijos no coração